Estamos de volta com o programa da Comunidade 10h59, vai já virar o relógio pras 11h, enquanto o relógio vira você vai apertando aí, aumenta o volume do televisor, ouve a gente, solta essa sirene de Aziel, que a gente vai falar agora sobre as prisões de 5 pessoas, entre elas a de Bruno Henrique Assis Bezerra, conhecido como o Parazinho. Ele é conhecido por ser o braço direito aí do traficante João Branco, que é procurado, acusado do homicídio daquele delegado Oscar Cardoso. Lembra que a gente noticiou aqui várias vezes aqui no programa da Comunidade? Vamos ver agora aqui na tela com a repórter Roberta Cunha. Olá, Roberta. Olá, Márcia. Olha, o Parazinho, que já estava sendo procurado pela polícia há bastante tempo, que seria aí o gerente de João Branco, nessa facção criminosa, Família do Norte, foi preso ontem à tarde. A gente vai conversar aqui com o delegado do Departamento de Repressão ao Crime, organizado Rafael Alemã. Como é que foi a prisão do Parazinho ontem? É, após as informações prestadas na imprensa, nós recebemos algumas ligações informando que o Parazinho estaria se encontrando com uma pessoa para entregar um dinheiro no shopping Amazonas. Deslocamos uma equipe até lá e conseguimos abordá-lo. Com ele, vocês aprenderam quanto em dinheiro? Em torno de 155 mil reais e uma submetralhadora 9 milímetros. Eles disseram para onde iria esse dinheiro? Tinha, no momento da abordagem, tinha um colombiano dentro do carro do Parazinho. Esse colombiano seria o responsável para ir até a Colômbia e trazer 50 quilos de pasta base para o Parazinho. No desenrolar das investigações, nós descobrimos armas e drogas em algumas casas, em algumas residências. Todas fazem parte da facção Família do Norte? Sim, sim, todos estão ligados. Todos estão ligados ao Parazinho. Como é que vai ser o desdobramento desses casos de execução que tem acontecido, principalmente nesse início de ano? É, ontem mesmo foi chamada a delegacia, o delegado titulado a homicídio, Ivo Martins. Nós estamos trabalhando junto a respeito dos homicídios ocorridos aqui na cidade de Manaus. Que provavelmente essas pessoas estariam envolvidas também. Sim, sim, todos estão envolvidos nos homicídios. Mas o Parazinho e o Louco. Tá bom, muito obrigada pelas informações. Márcia, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Roberta Cunha. Olha só, gente, essa história. Olha só a história. Parazinho, braço direito do João Branco. Tá aqui o Parazinho, ó. Braço direito e braço armado do João Branco. Ele é que cumpre aí as sentenças de morte aí proferidas por esse pessoal aí que é envolvido com tráfico de drogas. João Branco está foragido. Ele está foragido desde 2013, acusado de mandar matar o delegado Oscar Cardoso com pelo menos 20 tiros. Você que acompanhou o caso aí sabe que o Oscar Cardoso estava com um neto de um ano nos braços quando começou a ser alvejado perto de sua casa. O crime foi atribuído ao João Branco por ser o mandante do crime e várias especulações aí estão ainda tramitando e ocorrendo e sendo levantadas que supostamente houve aí esse mandado de morte para o Oscar Cardoso porque teria se envolvido ou teria a mulher do João Branco sido estuprada por policiais. Uma história cabeluda, uma história negra. O fato é que o João Branco está foragido e esse aqui pode ser, esse aqui pode ser a ligação que a polícia precisa pra encontrar o João Branco. Pra encontrar um dos bandidos mais perigosos de alta periculosidade do nosso estado. Esse aqui, o parasita. Braço direito, braço armado, com valores altos. Foi preso ontem com mais três pessoas, com mais quatro pessoas, com 155 mil reais em dinheiro. Dinheiro sujo, dinheiro estragado. Dinheiro aí que é decorrente da morte de muitas famílias e de muitas pessoas. Digo morte da família porque a família morre psicologicamente quando tem um usuário de droga ou um dependente químico dentro de casa. Resultado do tráfico de drogas. Esse aqui, essa prisão foi uma prisão espetacular que a polícia realizou e espetacular que eu digo primordial pra tentar descobrir e identificar o paradeiro do João Branco. A gente traz aí, o diretor tá me lembrando uma situação bem, bem interessante, que hoje a prisão foram cinco envolvidos e ontem quatro. A polícia civil com a sua inteligência tá desarticulando os cabeças, as pessoas que gerenciam essa facção negra. Uma das duas facções negras que comandam o tráfico de drogas aqui. Esses quatro foram presos ontem, a gente trouxe pra você, ontem inclusive também são cabeças aí do João Branco, recebem ordem direta dele inclusive e estão na ativa. É importante que se diga isso. O João Branco tá mantendo comunicação com eles, tá mantendo contato com eles, eles estão na ativa. Tanto que esses aqui foram presos, olha só a quantidade de drogas, inclusive com uma super maconha chamada skunk, cocaína, material pra refina, embalo, uma série de coisas. Eles foram presos ontem e hoje mais cinco pessoas. Seis pessoas, diretor, tá me informando aqui, seis pessoas, tá aqui ó, seis pessoas e uma dona aqui no meio. Se é pra virar traficante é melhor ficar dentro de casa sem fazer nada do que ir enveredar pelo mundo do crime. É impressionante como a gente hoje faz, vê essas prisões da polícia, vê essas prisões da delegacia e lá está a mulher lá no meio. Mulher grávida, não tem mais limite pra bandidagem, não tem mais seleção. Antigamente só tinha homem, agora não, agora a mulher tá lá no meio também no bolo, sendo presa junto com a quadrilha estragada do tráfico de drogas. Essa prisão do Parazinho é primordial, primordial essencialmente pra tentar identificar o paradeiro do João Branco, perigosíssimo, e que mandou, segundo investigações preliminares, matar o delegado Oscar Cardoso com mais de 20 tiros. Provavelmente foram 21 tiros, ele foi alvejado com 19 tiros, 19 pegou 3, aí saíram resvalando aí no veículo, nos muros lá dos vizinhos. Olha só a situação. Então a polícia civil tá investigando, a polícia civil está no encalço, uma quadrilha presa fortemente armada, olha só metralhadora, uma submetralhadora, não foi isso? Coloca a imagem da metralhadora aqui por favor, Cris. Fortemente armada e que a partir de uma denúncia a polícia chegou lá. Só que a polícia tá investigando e a polícia precisa da colaboração do povo e das pessoas e a mulher lá no meio. Categoria passando vergonha aqui, né? Vou te falar uma coisa, viu? E não é a primeira não que a gente traz aqui, até mulher buchuda no mundo do crime. Ah, pelo amor de Deus, grávida, preenha no mundo do crime. Tá aqui, ó. Bonito pra tua cara, né? Bonito pra tua cara. Olha o monte de dinheiro. Não, esse aí não coça nem a mão. Esse dinheiro não coça nem a mão. Olha só o armamento pesadíssimo, o armamento pesadíssimo que tava na posse desses elementos e que a polícia civil conseguiu também apreender. Prestem atenção que o mundo do crime, aos pouquinhos, mesmo que seja só a gota no bico do beija-flor lá, vai aos poucos desfazendo e acabando com isso. É importante a participação da população porque foi uma denúncia que fez a polícia chegar até o parazinho. É importante que o povo colabore pelo 181. 181 é o número que você não precisa se identificar e ajuda a polícia a chegar nessas pessoas perigosas que fazem o tráfico de drogas na cidade e acabam com as famílias e acabam com as pessoas. Olha quanto dinheiro... Volta um pouquinho lá, por favor, Cris. Olha quanto dinheiro envolvido no tráfico de drogas. Só esse bolinho aqui, só essa mesa. 155 mil reais. Olha só isso. Dinheiro estragado, dinheiro às custas das mortes das pessoas, às custas do terror dentro de casa, porque o dependente químico faz terror dentro de casa, ele quebra tudo, ele briga com quem ama, ele rouba tudo dentro de casa. Dá aqui o resultado. Agora, bonito para a cara também do dependente químico, que é uma doença, mas é também uma doença que começa a partir de uma escolha. Porque ao contrário do câncer, que você não pode dizer não, usar a droga você pode optar. Você sai da droga, fica longe dela e não usa. O problema é experimentar. Todo mundo diz, ah, eu vou só experimentar. Eu não sou viciada. É. Se experimentar, vai enveredar pelo mundo do crime. Vai enveredar pelo mundo da desgraça. É isso que acontece. E aí é por isso que os dependentes químicos, como a gente estava ontem conversando aqui com o secretário de segurança, Sérgio Fodes, que veio aqui, os dependentes químicos usam droga, não têm dinheiro para pagar e acabam roubando as pessoas. É isso que acontece. Você que está aí do outro lado, liga para a gente, 3307951, que eu quero ouvir você. Eu quero saber o que você acha disso. Porque essa vida tem que acabar. Esse mundo de drogas precisa acabar. E para acabar só depende de uma pessoa. Só depende do usuário de drogas. Se ele parar de usar, se ele parar de se drogar, vai acabar com o tráfico de drogas. Porque se não tiver quem é viciado, se não tiver o dependente, não vai ter a droga. E para com essa história de que amanhã eu acabo, amanhã eu paro de usar. Não vai parar. Para agora. Porque isso é um estrago. É uma desgraça. Tem telespectador na linha do programa da comunidade? Eu quero ouvir. Alô? Oi? Com quem eu estou falando? Oi? Não quero me identificar. Não tem problema. Não precisa se identificar. Qual é a reclamação? A de que é, Márcia? É porque aqui na escola primária acaba de ser assaltada. Acabou de ser assaltada? Isso. Acabou de ser assaltada. Mas na escola primária do Monacele, dois caras numa moto, com escopeta, entraram pela garagem da escola, levaram tudo. Qual é o bairro da escola? Celular, escola primária de Monacele. Qual é o bairro? Aqui na comunidade Cidade Alta. Comunidade Cidade Alta. Uma senhora acabou... Hoje, terceira, quatro. Acabou de ser assaltada com dois homens numa moto perto de uma escola e eles estavam armados de escopeta. Presta atenção. Eles entraram na escola e roubaram todo mundo? Foi isso? Entraram, Márcia. Na escola, e dizem que deram as professoras tudo de refém. Gente, acabou de acontecer isso. Foi um assalto onde dois homens entraram dentro de uma escola com escopeta e acabaram roubando aí as pessoas da escola. Ontem a gente estava trazendo isso sobre essa questão da segurança, o tráfico de drogas na escola e o resultado desse tráfico de drogas que é essa criminalidade e esse roubo. A gente traz agora a telespectadora que está reclamando que uma escola foi assaltada por dois homens com escopeta na mão. Márcia, Márcia, pode falar. Sabe o que é, Márcia? Ultimamente, desde dessa feira, não tem mais policiamento. O Mercadinho Márcio também na nossa rua foi assaltar. Entendeu? A gente não sabe mais o que fazer. A gente não pode mais... Eu estou recomeando de mandar meus filhos para a escola porque não tem segurança. A escola não... Tudo de cara limpa. Já pensou se as nossas crianças estivessem ali e é pé deles. Nós estamos pedindo policiamento no nosso bairro que é esquecido. Ok. A telespectadora está ligando desesperada, minha gente. Desesperada que acabou de acontecer um assalto numa escola e ela está preocupada com os filhos sem saber se manda para a escola no outro dia porque agora os assaltantes estão rendendo as pessoas dentro de escola. Olha só a situação. A gente acabou de receber uma ligação. A gente está falando com você que está aí do outro lado mostrando imagens desse homem aqui que é o braço direito do João Branco que foi preso hoje. Seis pessoas foram presas hoje e ontem quatro todas envolvidas com tráfico de drogas. todas envolvidas com os crimes que se desdobram por causa do tráfico de drogas. Porque vejam vocês o problema não é só o tráfico. O problema é o homicídio resultante do tráfico de drogas. O problema são esses crimes esses pequenos furtos que são cometidos por dependentes químicos que precisam consumir precisam vender aquele celular que foi levado precisa vender aquela bolsa que foi roubada para sustentar seu vício. A gente trouxe ainda essa semana todo um consultório odontológico que foi rendido com 11 pessoas dentro 13 pessoas se eu não me engano com a informação atualizada 13 pessoas dentro e ficaram rendidas por dois homens que tentavam roubá-las isso tudo minha gente é resultado desse pessoal aqui desse daquela desse aqui resultado daquela que estava ali esse outro e principalmente olha só ainda tem amor por alguém Neide será que a Neide volta essa imagem aqui por favor será que a Neide é dependente química será que a Neide quebra tudo em casa quem é a Neide será que a Neide quebra tudo em casa será que a Neide dá nele para comprar droga né será que é olha aqui a gente traz aqui olha para você um dos presos com o nome Neide cheio de coraçõezinhos será que aqui ó você que está em casa acompanhando agora será que a Neide é carinhosa com esse homem deve ser porque ele botou um monte de coraçãozinho será que ele enfrenta dentro da casa dele o que é a dependência química o que é o roubo o que é a agressão o que é a violência deve enfrentar só que para ele é normal ele está bom ele não sabe o que é paz não sabe o que é tranquilidade não sabe o que é uma família unida rindo feliz não sabe o que é isso porque se soubesse não estava destruindo as outras famílias tudo destruidor todo mundo envolvido com tráfico de drogas todo mundo destruindo família e acontecendo assalto por causa disso essas pessoas que são que são viciadas que são dependentes químicas que são usuárias acabam fazendo assalto como esse que aconteceu agora na zona leste como esse que acabou a telespectadora de avisar para a gente numa escola e ela se questiona como é que eu vou mandar meu filho amanhã para a escola que acabaram de assaltar a gente rendeu todo mundo que estava na escola dois homens com uma escopeta na mão numa moto de cara limpa eles não tem medo de serem mostrados não há exemplo do que a gente trouxe também na semana passada na duas semanas semana passada o roubo da casa lotérica onde dois também entraram de cara limpa rendeu todo mundo e levou 50 mil reais ali do pagamento do Bolsa Família gente não tem outra justificativa não tem para onde correr todos esses crimes são desdobramentos do tráfico de drogas essa maldição que desvirtua as crianças que desvirtua os adolescentes que acaba com as famílias isso é o tráfico de drogas e essas prisões às quatro de ontem às seis de hoje estão demonstrando aí que a coisa está fraca e que a polícia está chegando no encalço porque essas pessoas que foram presas não são qualquer um não não são meros dependentes químicos que estão ali roubando só o celular ou a bolsa não são cabeças cabeças da facção criminosa pessoas que destroem toda a sociedade não é só o autodestrutivo que é o dependente não é que destrói toda a sociedade são esses aqui esses aqui todos envolvidos com o João Branco um traficante perigosíssimo um bandido de alta periculosidade procurado pela polícia porque mandou matar o delegado Oscar Cardoso com mais de 20 tiros só essa semana a gente trouxe para você uma série de crimes aí grotescos crimes que envolvem o tráfico de drogas crimes que tiram a segurança da mãe que ficou lá na fila da Seduc para matricular o filho e agora não sabe se vai mandar a criança para a escola porque ela disse ainda bem que os meninos não estavam na escola nessa hora ou no momento ou na hora ali que os dois bandidos acabaram rendendo ali acabaram rendendo as pessoas que estavam ali olha só que ponto que a gente chega e cobrar diretor pegar direitinho o endereço zona leste cidade alta não foi isso? pegar direitinho o endereço para a gente cobrar da Secretaria de Segurança o que é que está acontecendo ali porque ela não reclamou só desse assalto isolado não ela vem reclamando que durante toda a semana ela não está conseguindo se sentir segura e isso foi uma coisa que a gente também conversou com o Secretário de Segurança como é que fica essa sensação que a gente tem de segurança? essa sensação de que a gente pode a qualquer hora do dia ou da noite sair para fazer uma atividade física e voltar para casa bem ou quem está saindo da escola ou da faculdade para ir para casa 10 horas da noite 10 e meia da noite sair bem gente é preciso e nessa hora aí você que está em casa diz o que que eu faço para ajudar? é muito simples denuncie aquela boca de fumo que está no fundo da casa aquela boca de fumo que está na esquina aquela boca de fumo aquele pessoal que você sabe tem conhecimento que são traficantes e que estão acabando com os adolescentes denuncie 181 parabéns para quem denunciou o paradeiro do Parazinho que foi preso 155 mil reais e foi preso com armamento pesado e principalmente parabéns para a polícia porque ela é que dá a cara dela a tapa que vai lá render esse pessoal perigoso a gente espera francamente que isso acabe a gente espera francamente que a gente não tenha mais que dar esse tipo de notícia porque é triste mas a gente precisa falar para alertar você que está aí do outro lado 11 horas e 18 minutos você que está aí do outro lado pode ligar e participar conosco do programa da comunidade 3307-3951-3307-3952 vão aqui comigo? quero dar aquela dica especial para você quer emagrecer de maneira rápida e fácil com a linha Lipo Max agora é possível associando o Lipo Max Plus ao Lipo Max Shake você pode perder até 5 quilos ou mais em pouco tempo vejam como funciona Lipo Max Plus são comprimidos que agem controlando o apetite eliminando as gorduras e as calorias e ainda ajudam a melhorar o funcionamento do intestino e assim você emagrece mesmo já Lipo Max Shake você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo agora associando Lipo Max comprimidos ao Lipo Max Shake você emagrece até 5 quilos ou mais viu só o Lipo Max Shake é prático ele vem assim olha está cheio e já possui leite podendo ser preparado em qualquer lugar basta adicionar água o Lipo Max Plus comprimidos e Lipo Max Shake ainda possui colágeno substância que atua na pele combatendo a flacidez está esperando o que hein? comece agora a tomar Lipo Max Plus associado ao Lipo Max Shake e emagreça mesmo você encontra a linha Lipo Max em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem eu disse Angélica e Farmabem 11 horas e 19 minutos você que está aí do outro lado muito obrigada pela audiência você liga 3307-3951-3307-3952 vamos dar satisfação do caso Marceline diretor? vamos falar? olha você que está aí do outro lado olha só a gente vai trazer as últimas informações para você de como é que está o caso da Marceline Schumann o Tribunal de Justiça do Amazonas mais uma vez negou pedido de habeas corpus a defesa de Marceline Schumann a juíza Joana dos Santos Meireles da 2ª Câmara Criminal negou a solicitação da defesa como o pedido ainda vai ser julgado pelo colegiado que cabe recurso à decisão da juíza lá de primeiro grau ainda há a possibilidade do colegiado liberar aí a Marceline Schumann né a Marceline como você está vendo aí ela é acusada de ser a mandante da tentativa de homicídio da universitária Denise Silva lembra em novembro do ano passado ela está presa desde o dia 5 de janeiro no centro de detenção provisória na BR-174 há suspeitas aí há discussões de que ela provavelmente foi solicitada esse pedido de soltura e a advogada dela a nova advogada que é a Simone Coelho ela alegou que ela estava correndo risco de vida pois havia uma suspeita de uma risco de morte como o diretor está me corrigindo aqui risco de morte que havia uma suspeita de que haveria uma rebelião lá no centro de detenção provisória e que ela estava ameaçada de morte né agora é complicado porque o delegar o juiz não pode liberar o preso baseado numa alegação de rebelião primeiro segundo informações aí houve uma solicitação da Secretaria de Justiça né da inteligência da Secretaria de Justiça para saber se esse boato era verdadeiro e foi informado que não que não existe essa ameaça então o habeas corpus dela foi negado mas cabe recurso então a advogada dela deve recorrer ao Tribunal de Justiça ao colegiado e a Câmara Criminal aí que vai ser distribuída para uma das câmaras criminais lá do Tribunal de Justiça que é segundo grau de competência aí e vai avaliar de novo o pedido dela de habeas corpus enquanto isso a socialite que aparecia aí nas fotos do Facebook toda bonita maquiada está aí com a farda do centro de detenção provisória presa e cumprindo aí o que deve parte do que deve para a sociedade diretamente engraçado olha tudo por causa de uma paixão que nem era dela tudo por causa de um amor que nem a ela que nem a ela cabia né um homem casado ela também casada a outra casada um todo mundo casado e ninguém mais respeita a instituição do matrimônio é isso que dá essa confusão toda não quer ser fiel não quer ficar só com o cara para que casa não casa meu filho fica curtindo a vida inteira aí vai ficando nas festas beija uma boca beija outra pega uma herpes aqui uma herpes ali e aí pronto agora escolhe casar escolhe casar para se meter nessa encrencada toda e aí ficar nessa confusão e acabar presa pelo amor de Deus é para acabar viu para acabar sem o R para acabar 11 horas e 23 minutos você que tem do outro lado muito obrigada pela audiência ligue participe conosco a gente está ao vivo esperando pela sua ligação então você pode ligar e participar 3307-3951 3307-3952 vamos lá trazer mais uma notícia de polícia para você o corpo de uma mulher foi encontrado em um barranco de aproximadamente 5 metros de altura no ramal do Brasileirinho Dona Leste aqui da capital o corpo já se encontrava em avançado estado de decomposição a vítima foi identificada viu gente é a Franciane Gama Franciane Gama da Silva de 27 anos e ela é conhecida como Santinho ela estava aproximadamente Santinha aproximadamente ela estava lá 3 dias no local olha só está aqui a Franciane Franciane conhecida como Santinha foi identificada e já estava morta há 3 dias num barranco de pelo menos entre 4 e 5 metros de altura o corpo de bombeiros e a polícia demorou bastante para resgatar o corpo dela já estava em avançado estado de decomposição 3 dias já no local e aí agora a polícia vai investigar o caso para saber como foi que ela morreu que não foi ainda divulgado se foi tiro se foi arma o que foi que aconteceu com a Franciane e os motivos mas a perícia vai concluir aí a perícia do Instituto Médico Legal vai concluir divulgar o laudo em até 30 dias e enquanto isso a polícia a delegacia de homicídios e sequestros vai investigar o caso para saber as causas e os motivos da morte da Franciane 27 anos e para ela a vida se acabou 981-635-29 é o nosso WhatsApp que você também pode participar gente olha só vamos para a dica você que está aí do outro lado 11h24 já estão preparando a criançada para ir para a escola tem que estar né porque daqui a pouco a aula começa e eu tenho uma coisa para falar para você sobre educação também viu quer ter um emprego que você sempre sonhou e ganhar mais dinheiro com o seu trabalho está aqui o resultado para você poder ter esse caminho você pode se matricular na Unip faça já sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso 139 reais mensais isso mesmo 139 mensais essa é a sua chance de escrever a sua história aqui você pode não perca mais tempo inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br as inscrições são gratuitas é hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida na Unip você tem profissionais altamente qualificados professores com a melhor relação custo-benefício do mercado olha só ligue agora mesmo para 0800 725 0045 chegou sua vez venha para a Unip e melhore de vida porque aqui você pode 11 horas e 25 minutos olha essa história isso aqui é se arrepender rápido viu minha gente isso aqui é se arrepender rápido coloca a foto só coloca a imagem dele aqui esse homem aqui dá pausa esse cabra que tentou roubar uma loja de produtos agrícolas não conseguiu fugiu para o prosami e se arrependeu agora eu vou te contar porque eu te digo porque ele se arrependeu daqui a pouquinho no próximo bloco a gente volta já já e aí e aí e aí Obrigado.